Eu jogo tênis desde a infância. Eu comecei a fazer aula quando eu era criança, eu fiz por alguns anos, depois eu parei e eu voltei na adolescência quando eu fiz aula mais ou menos por um ano. Depois de 2008 até 2012 aproximadamente, eu joguei quase todos os finais de semana com um grande amigo meu. De lá pra cá, eu não joguei muito. Eu tava há muito tempo sem jogar tênis, mas no ano passado, mais precisamente em novembro de 2019, praticamente parado do esporte, eu decidi jogar. Eu vinha tentando marcar de jogar com outro grande amigo há bastante tempo, mas sempre acontecia algum imprevisto e a gente não conseguia jogar. Até que um dia a gente finalmente conseguiu marcar e jogar. Nós dois távamos parados, mas a gente decidiu jogar uma partida melhor de cinco sets. Eu não sei se tu conhece as regras do tênis, mas o jogo funciona mais ou menos da seguinte forma. Um game equivale a fazer quatro pontos no adversário desde que ele não empate os quatro pontos e o placar começa em 15, vai pra 30, depois 40 e o próximo ponto representa o fim do game. Por exemplo, 15-0, 30-0, 40-0, game vencido. Se o adversário empatar em pontos, ficando em 40-40, o game é decidido em pelo menos mais dois pontos pra algum dos jogadores. Quem fizer o próximo ponto, ganha a vantagem. Se o adversário não ganhar o ponto seguinte, quem tem a vantagem ganha o game. Mas se o adversário ganhar o ponto, então o jogo volta pra 40-40 e a mecânica segue dessa forma até que alguém saia vencedor. No jogo de tênis, seis games formam um set. Quem ganha seis games, ganha um set. Caso o jogo fique em 5-5 games, ganha quem fizer sete games, num placar de 7-5. Mas se acontecer empate de games, em 6-6, o jogo vai pro tie-break, que não cabe eu explicar aqui. Eu não sei se deu pra explicar direito, mas eu acredito que deu pra entender que uma partida de tênis pode demorar bastante. Ainda mais quando a partida é uma melhor de 5 sets. E realmente foi isso que aconteceu naquela época. O primeiro set, eu venci por 7-6 no tie-break. O segundo set, eu perdi por 6-4. O terceiro set, eu tava perdendo por 4-1, mas eu consegui virar heroicamente o jogo e eu venci por 6-4. No quarto set, eu tava vencendo por 5-3 e eu tive o triplo match point. Eu tinha 40-0 e eu tinha três chances pra matar o jogo, mas eu acabei perdendo o set por 7-6 no tie-break. A gente não conseguiu disputar o quinto e último set, o set de desempate, porque a gente tava jogando em uma quadra comunitária de uma universidade e já era noite e a quadra ficou muito escura porque não tinha iluminação. A gente jogou uma partida de 4 horas e 10 minutos, e isso que a gente nem conseguiu terminar de jogar, o que é bastante tempo. O tênis, ele é um esporte que mexe muito com o psicológico. A gente pode ir do céu ao inferno em um minuto. O tênis é um esporte extremamente individual. Não tem uma equipe pra dividir a responsabilidade. Só tem o jogador contra principalmente ele mesmo e por isso a montanha russa psicológica é muito grande. E esse é o assunto dessa reflexão. A guerra sempre é mental, não é física, é mental. Na vida, da mesma forma, a tua luta é mental. Tu precisa vencer a tua mente. Tu precisa ter a capacidade de conseguir focar pra vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo é a grande chave. Várias vezes durante a partida, eu me senti cansado, bastante cansado, com vontade de desistir. Mas eu conversava comigo mesmo internamente, me lembrando que a guerra era mental. E aí, naquelas horas, eu conseguia voltar pro estado de alta performance. Eu falava pra mim mesmo que eu não tinha que me concentrar no jogo como um todo, mas só em cada bola, só em cada bola. Eu falava que eu precisava vencer só aquela bola que vinha e nada mais. Foco total no jogo e não no que tava em jogo. Isso é o que tu também tem que fazer na vida. Vencer cada bola que tu recebe dela com foco total. Mas pra que tu consiga fazer isso, vencer o teu psicológico é o mais importante. Não importa o que aconteça contigo, porque se tu conseguir vencer os teus próprios demônios internos, tu se torna mais forte e vence. O teu mundo interno tem que ser uma fortaleza. Quando tu transforma a tua realidade interna em uma fortaleza, a tua realidade externa, ela não consegue te vencer, porque a tua realidade externa é só uma criação subjetiva da tua realidade interna. Por isso, aprende a fortalecer a tua mente. Aprende a vencer a si mesmo. Aprende a vencer mentalmente. Aprende a vencer no jogo mental. Porque aí, o jogo da vida real se torna infinitamente mais fácil. Guarda essa frase, a guerra é mental. Por isso, ao aprender a vencer a guerra mental, tu vai se tornar muito, mas muito poderoso, porque tu vai ganhar o maior poder do mundo. O poder sobre si mesmo. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br. Alive As Sete Poderosas As Sete Poderosas